Como é que é o seu nome? Maria de Fátima Maria de Fátima, o que aconteceu na sua vida? Então, eu tive uma neném e quando ela nasceu a gente fez o exame, né, que eles pedem no pezinho e aí segundo os médicos tinha dado uma alteração, pediu pra me refazer o exame como não dava tempo mais pra fazer o teste do pé, aí pediu pra fazer o teste do suor e aí me chamou numa sala, veio psicólogo, veio um monte de médico lá e eles falaram comigo bem assim que a minha filha tinha uma doença, fibrose cística, o nome da doença que era pra me procurar um médico que me ligasse, que eu não poderia mais trabalhar eu não poderia mais ter uma vida normal, que a minha vida ia ser viver no hospital, de casa pro hospital e ser internada o tempo todo, porque segundo eles é uma doença do pulmão e a criança não desenvolve, não cresce e enfim, paralisa a criança e aí eu não aceitei, e ela tava falando aquilo e eu amarrando na minha mente Olha só, só um minutinho, segura aí, as palmas a determinação dela, o diagnóstico veio pra ela assim ó, péssimo o que que ela colocou na cabeça dela? eu não aceito isto ela determinou, eu não aceito esse mal na minha vida, o que que aconteceu? e aí eu comecei a corrente pela vida dela, e aí eu bebia do óleo e passava na boca dela toda semana na conclusão da campanha, bebia o óleo e passava o óleo na boca dela e aí no terceiro elo, orientada pelo profeta, eu marquei um médico e aí mostrei os exames médicos, falei ó, a médica falou que a minha filha tem isso e isso e isso aí ela pegou minha filha, faltou virar do avesso, examinou a menina do pé à cabeça pegou os exames na minha frente e fez assim ó, eu desconsidero esses exames esse exame não condiz com essa criança foi curada? foi curada, não tem nada, e falava também que ela não iria falar bem que ela tem uma língua presa, ela mais falante da casa é ela a última palavra é de quem? de Deus de Deus, então igreja viva, fica de pé meu irmão toca o sino toca o sino, deve estar Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder passa a sua meta a resposta está na boca do profeta Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder